Esse aqui está quanto mesmo? Esse aqui é face 650, esse aqui é reprodutor Reprodutor, né? Que raça é essa? Esse aí é o Petran Petran, aí, é reprodutor, hein? É isso daí, pessoal Bom dia a todos vocês que vão chegando Terça-feira amanhãzinha Dando aquela volta pela feira de porco de Campina Grande, hein? Primeira feira do mês Em um dia diferente O dia normal da feira é nas quarta-feira Mas devido ao feriado Desse dia 2 de novembro foi antecipado para essa terça Por isso que estamos passando por aqui hoje Desde já você é nosso convidado a dar aquela volta por dentro da feira Ver o preço dos porcos E a quantidade, hein? Mesmo em dia diferente aqui O que não muda é a quantidade de animais, hein? Muitos animais, porcos para todo tipo Para o abato, porcos para criação, para reprodutor Você encontra de tudo, hein? É isso daí Bom dia, meu irmão Vai fazer aquelas compras? Tá quanto hoje no cabelo? Tá quanto? 14 14, hein, meu amigão? Trouxe muito hoje? Trouxe Diretamente de? Pernambuco Pernambuco, aí Pouco que tem aqui, hein? De Alagoas O bom é Esse é F1 Para matriz Para matriz aí, né? É, pode ligar para a Marcone aí Marcone, tem um telefone, Marcone? Tem 119-03-26-44 Repete aí de novo, Maturma 119-03-26-44 Você quer para matriz aí, reprodução, então é só procurar o Marcone aí que ele tem, hein? Olha, filma aí Marconi, quanto está custando o preço dela? 1.300 1.300, hein? 1.300 reais Marconi, marca mais um aí Marconi, marca mais um só Que é no olho mesmo? Na balança Na balança, né? Aí pesa vivo Não, aí abata lá, pesa e traz o peso para ele E traz o peso para ele Ele confia tranquilamente, né? Tranquilo, isso é homem Mas quando a gente boa Gente boa, né? Quero o maior bem a ele Dá em média 70, 80 quilos? 80 quilos, né? É isso daí, meu irmão Aquele abração, né? Vai bater já hoje Amanhã, né? Um abraço para o pessoal de Fagundi Pessoal de Fagundi Para todos os meus amigos Valeu, meu irmão É isso daí É isso daí Apenas chegando, pessoal Apenas chegando na feira de palco E a gente já vê Aquela movimentação é manhãzinha 5 horas da manhã A gente já está chegando por aqui A galera na madrugadinha já estão por aqui, hein? Bom dia a todos vocês Hoje o senhor aqui está com A grande quantidade de porco bom, hein? A partir de quê? 60, 70 quilos? 70 quilos, né? E vendendo no Oi A partir de quanto? Um pelo outro aqui 1.100, 1.200, né? Já pronto para o abato, hein? Já pronto para o abato O senhor aqui sempre com aquele escurral Você vai comprar aquele porco aí Para você abater Aí digamos que você chegou aí Para fazer aquele churrasco aí Final do ano Ou antes mesmo Você diz Onde é que eu vou encontrar? Vem na feira de porco de Campina Grande Que você encontra Do tamanho que você quiser Só porco bom Esse é o lugar Valeu, meu parceirão Vai fazer aquelas compras hoje Como é que é? Como é que a gente é adequado demais 10 arroba 10 arroba 150 quilos, né? 150 quilos É seu não, né? É do rapaz aqui, né? 150 quilos, né? Só porco bom, hein? É isso daí, pessoal Geralmente, né? Nas quarta-feiras Aqui É bem mais movimentado Do que hoje Mas não deixa de ter Aquela grande quantidade de porco Porque em dias De feira normal Aqui a gente encontra Muitos porcos Muita gente Hoje está um pouco Amendo Até porque Quando muda o dia Algumas pessoas já tem Aquele compromisso Nas terça-feiras E não pode vir Nesse dia, né, meu irmão? Porco a partir de 40 quilos, né? A partir de 40 quilos Já dá para abater, né? Mas se quiser ainda Colocar um pouquinho Na cevada aí Para cevar Também dá, hein? Pessoal, geralmente O porco é fácil De fazer a roubação, né? Porque ele faz Em torno aí De 14 reais O quilo E aqui Coloca mais ou menos Faz a conta Na calculadora E venda e compra Olha o tamanho Desse porco aqui, hein? Ele está pedindo Quatro Mil e quinhentas Dá quantos quilos Você tem que entender de porco Dá quantos quilos Meu irmão Dá quantos quilos Esse porco aí Olha o tamanho Joga em cima do carro E já era 120 120 120 Olha o tamanho De porco aqui É isso daí, pessoal Vamos seguindo Está aí o tamanho Dessa porca aqui, né? E aí É de quem? Do rapaz aí Pode mostrar, meu amigão? Aí vamos lá E porca é grande aí Todo mundo dando aquela olhada Vamos lá Ele está pedindo quanto? Meu amigo Ele está pedindo quanto? Mil e quinhentas Mil e quinhentas, hein? Aquele está procurado É para a esposa dele Não saber onde é que ele está É isso daí Valeu, valeu É isso daí Mil e quinhentas Dá quantos quilos, meu irmão? 120 120 quilos, né? Fazendo as contas Está saindo a quanto? A dez reais A dez? É, é Esse é o preço Que ela sai aqui A dez Dez contas aí Mas geralmente Esse é o preço, né? Que ela vai dar Mil e duzentos Mil e duzentos É, ele está pedindo Mil e quinhentas Mas não dá para vender não, tá? Não, não, não Nem não, né? Não, tem que ter um chorinho Tem que ter um chorinho? A galera aqui Sempre tem que ter aquele chorinho, né? É isso daí, pessoal Tem mais alguns porcos Bons aqui nos curral A gente vai estar mostrando Por aqui, ó Só porco bom, hein? Só porco bom Geralmente a gente Dá aquela passada rápida Porque porco é bem fácil De fazer a roubação, né? Faz a roubação E venda aí na balança Em torno aí de 13, 14 Bom dia, meu irmão É, o rapaz está pedindo aqui A conta um pelo outro Quem é o rapaz aí? Ele aí Pode mostrar, pode? Tá a conta um pelo outro aqui A 400 aí A 400 aí A 400 um pelo outro Precinho bom, né? Já está comprado Diga A 400 um pelo outro aí Precinho para vender É isso daí, pessoal Vamos seguindo adiante Vamos passar agora Para a turma aí Que vende porco novo Barcurim Para que assim a gente possa Está encerrando esse vídeo Vamos embora É isso daí, pessoal Aí você diz Mas eu quero comprar porco novo Para colocar no meu currazinho Aqui também você encontra Aí olha só Essa ninhada aqui de porco Coisa boa Esse daqui está quanto, meu irmão? Esse aqui vai fazer 650 Reprodutor Reprodutor, né? Que raça é essa? Isso aí é um Petran Petran aí Reprodutor, hein? Agora para engordar aqui Engorda esse daqui, né? Para o currazinho Esse daqui a partir de quanto? A 260 A 260 Quanto mês tem ele, meu irmão? É, vai fazer dois meses aí Dois meses? Olha a estrutura aqui Faz 600 E se a turma quiser encomendar Aí de repente tu tem? Tem, tem em casa também Tem em casa, né? Pode dizer algum telefone? É, pode, pode 9185-6905 Vou falar com o Rondinelli Rondinelli, daqui da Paraíba mesmo? Sou aqui de Boa Vista Pertinho aqui de Campina Grande Ah, então daqui bem pertinho Você quer um porco aí Bom para reprodutor aí Ou para engorda É só procurar aqui Nosso amigo Rondinelli Rondinelli Você tem um Pietran Pietran com duroque Com duroque Isso E tem um Pietran Eu tenho clientes que gostam Peladinho Eu também tenho em casa Peladinho Sem cabelo, né? Olha a estrutura aqui, pessoal Desse porco aqui, hein? Mas Adão Não tem nem 60 dias ainda Nem 60 dias Esse porco aqui Na feira de porco De Campina Grande Precinho especial Para você fazer aquele reprodutor Meu irmão 6,5 e quantos quilos? Com bom tratamento? Com 6,5 e com bom tratamento É na faixa de 80 quilos 80 quilos, hein? Isso Dá porque Quase um palmo aí A largura aí Do corpo dele, né? Aquela dali É uma porquinha É duroque É duroque, né? É isso É isso daí, pessoal Queremos agradecer A todos vocês Que vão chegando Mas aqui O rapaz aqui Toda feira está aqui Toda semana estou por aqui Toda semana está aqui Você quer um porco aí bom Daquele de primeira mesmo É só A matriz Para reprodutor Para engorda É só falar comigo lá no zap Porque se der certo A gente faz Aí está certo Valeu, meu irmão Aquele abração, hein? Valeu, meu irmão Os porcos Aqui a gente encontra O neguinho dos barcurinhos, né? Onde ele vende só porco aí Para você colocar no seu currazinho Para você servado de todo tipo De toda raça, neguinho Isso aí Aí, olha aí Hoje está daquele jeito Neguinho, tem a partir de quanto hoje? Tem a partir de 170, 200 E assim vai E assim vai Eu quero um bom aí Para eu colocar no meu curral Encontro qual Tu mostraria o qual aí, neguinho? Mostraria esse aqui Aí Esse daí Olha aí, pessoal Olha aí Que raça é esse? Aqui é Pietran do roxo Ah, Pietran do roxo, né? Aqui eu tenho aqui Está custando quanto esse daí? Esse aqui é o próximo Preciso de 15 Aproximado a 200 segundos Pode ser menos Pode ser menos É só você vir aqui Que você encontra Olha aí, pessoal Cada um mais bonito Do que o outro, né? Olha isso Olha só Porco novo é aqui Ele procurou? Barcurinho Então encontra aqui Neguinho dos barcurinhos Neguinho dos barcurinhos Que com certeza Tem até aquele telefone 91627597, hein? Valeu, Paraíba, né? Não, Paraíba Se você quer não pegar a minha amiga Você está em casa Você está nem assistindo o feiro, hein? É isso daí, hein? Não fique parado Valeu, neguinho Aquele abraço Valeu, meu amigão Desculpa aí, hein? É isso daí, pessoal Assim a gente encerramos A nossa volta Pela Feira dos Porcos De Campina Grande Agradecemos A todos vocês Vamos embora Abração, é Curta-se, inscreva É isso daí Vem comprar porcos Então vem Por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.